Oi gente, o Kaique fala que eu tenho que falar com vocês Oi gente bonita que o cara te larga a ticha Só o Kaique pra pensar nessa escura Como é que vocês estão? Me digam Hoje eu vou mostrar pra vocês o que vocês tanto pediram do meu cabelo Primeiro eu vou amarrar o cabelo da Meg Todo dia de manhã eu faço isso, quando a gente acorda Às vezes ela não deixa, como a Goma, mas às vezes ela deixa E depois eu vou arrumar essa cama Vou fazer algumas coisas antes de fazer o negócio do cabelo Aí ela se rendeu, pronto Linda mamãe, linda Mostra lá que você ficou linda Linda demais Vocês vão meio que passar um dia comigo aí Nessa quarentena que foi prorrogada Pra até dia 23, né Então estamos aí, trancados dentro de casa Não liga porque eu vou começar a mexer no meu nariz Por conta dos pelos da Meg E toda vez é assim, eu começo a mexer no nariz Porque eu começo a irritar Lava a louça, fazer meus três ovinhos pra comer Porque comi demais E aí o bucho cresce Mas é assim, eu sou uma montanha-russa Um dia eu como demais, outro dia eu como menos Um dia eu como demais, outro dia eu como menos Controlar, né? Ter equilíbrio Porque senão eu come demais todos os dias E engorda tudo o que perdeu Muitas pessoas pediu pra mostrar como foi o processo do meu emagrecimento Pra quem não sabe, eu perdi 10 quilos Eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu Como aconteceu e como foi o processo Cama arrumada Eu só vou fazer isso também, arrumar a cama Então vamos lá que eu vou lavar minha louça E colocar meus ovos pra cozinhar Já lavei a louça Então vamos lá, né? Eu vou tirar aqui pra vocês ver a juba Meu cabelo Ele não é liso, como vocês podem ver Tanto que precisa fazer a progressiva Que a raiz tá feia Mas ele tá precisando de uma hidratação, né? E aí vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como que eu treinar faço Pode fazer um pouquinho de bagulho Eu tô dentro do banheiro Vou ligar o chuveiro Mas normalmente qual que eu uso de shampoo e condicionador É esse da Salon Line Só que você pode ver que ele está acabando É o condicionador, né? Eu também gosto muito da hidratação da Salon Line Não gosto muito de shampoo e condicionador deles, não Mas como o shampoo e o condicionador estão acabando Aí eu peguei esse que tinha guardado no meu guarda-roupa Da Trecement, tá? Eu vou agora ligar o chuveiro Vou começar a lavar Eu lavo do meu jeito, gente Eu não sei se é certo ou é errado pra vocês Mas vou fazer do meu jeito Lava a cabeça Ó, cabeça molhada Pão e o shampoo Vou usar o resto, né? Porque nós gastamos a tudo E como não dizia No verdade é colocar água Não acabar Não ligue pro meu chuveiro Preto Enxagou Tirado todo o cabão Tira o excesso de água Gente, pelo amor de Deus Cabelo quando tá molhado Ele tá mega sensível Não vai torcer o cabelo Que nem pano de chão Cabelo não é pano de chão Então eu só aperto Pra tirar o excesso Como o cabelo tá muito sensível O cabelo quando fica molhado Ele fica muito sensível Você torcer O que vai acontecer? Os fios estão sensíveis Vai quebrar Então Não evitar Agora A gente vai Atrás da hidratação Que eu vou mostrar pra vocês Pronto Já arrumei uma toalha Pra poder ir segurando a água Eu uso Ou Novex Ou Salon Line São os únicos que eu uso Azeite Né Ou se não Às vezes eu uso Soro fisiológico Aquele Hidratação potente Lá de maisena O que tiver Eu coloco Eu nunca passo a hidratação Sozinha no meu cabelo Eu sempre acrescento Alguma coisa Como o meu soro fisiológico Acabou Eu não comprei outro Aí tinha azeite Eu vou usar o azeite Mas se não tiver azeite Uso soro Não tem soro Faz o mingalo Lá de maisena Vocês podem ver Que o pote tá até novo Que eu tive que comprar Porque minha hidratação Tinha acabado Aí eu coloco Conforme eu acho Que vai dar no meu cabelo Aí eu vou colocando Como meu cabelo é muito E é cheio Aí eu vou colocando Até quando eu achar Que tá bom Aí É tudo no olhão mesmo Tá Aí eu coloco Uma colher de azeite E eu misturo Tá o azeite Tá vendo Eu misturo Bastante Eu tô fazendo um pote Desse tamanho Porque eu não tenho Um pote pequeno Esse pote aqui Eu não uso Pronto Ficou bem misturadinho Não dá nem pra ver O azeite mais E agora a gente Passa no cabelo Agora Como eu já deixei Um pouquinho aqui Pra enxugar o excesso Da água Agora a gente tira Ó Eu tá assim Aí a gente divide Em duas partes Eu faço assim Né Se quiser dividir em quatro Em cinco Em seis Eu não sei Isso daqui foi uma cagada Que eu fiz no meu cabelo Que foi uma franja E eu odiei Mas agora é deixar crescer Né Vamos lá Pega aqui né Porque a gente não desperdiça nada Ai que susto Desgramar Pega Vai ficar me olhando Quer aprender E passa Aí você passa Tá vendo O cabelo ele já absorve Ele não fica branco Tá vendo Ele absorve Ele suga tudo Passa aqui na cagada Que eu fiz Já passa Já massageando Pro cabelo Já absorver Tá vendo O cabelo ele já vai absorvendo Não vai ficando O branquelo Melecado Ele absorve Todinho O creme Eu não passo na raiz Gente Porque meu cabelo Ele já não é muito favorável Em questão De oleosidade Tá vendo Ó Meu cabelo ele absorve Todinho O creme Junto com o azeite Porque eu vou massageando Pra ele poder absorver Eu só não passo Sabe Jogo de qualquer jeito No cabelo E pronto Eu massageio Pra poder absorver Aquilo que precisa Porque senão Quando eu terminar Isso daqui Vocês vão ver Quando eu ficar o tempo certo Não vai ter nada de creme Aí vamos pro outro lado Vem Não tenha dó De passar Passar Massagear Só não precisa Encharcar de creme Porque Não tem necessidade Eu acho que a quantidade Certa Tá ótimo Tá vendo Ó O cabelo absorve Tá vendo Não fica branquelo Melecado Você vai passando O cabelo E absorvendo Vai fazendo uma massagem Uma massagem Que o cabelo Vai absorvendo Agora eu vou passar Na minha franja Que foi a cagada Que eu fiz na vida Foi essa franja Que eu me arrependo Ó Passei bastante Ainda sobrou Você raspa E passa Aí eu junto Os dois Passo nos dois Aí eu vou juntando Tudo Já vou massageando Com um pouco branco Massageia Que vai saindo O cabelo Ele precisa Absorver Aquele Aquela mistura Que a gente fez Eu passo aqui na frente Porque aqui na frente Meu cabelo Tem aqueles Rebelde Mas eu não passo Na raiz Na raiz Toda não Passou aqui na frente Por causa daqueles cabelos Rebelde Que me dá pavor Aí eu venho Faço um coque Sobrou na mão? Passa Que a gente não desperdiça nada Fiz o coque Prendo com a brisilha Tá vendo? Preso Não sei se vai dar pra vocês Ver a brisilha Vai tá preso Ó Tá vendo? Onde eu passei Já tá escurecendo O cabelo já tá absorvendo Aí agora Vou colocar uma sacola Coloquei a sacola Se você tiver aquelas toquinhas Coloca a toquinha Mas como eu sou pobre Eu coloco a sacola E agora eu deixo Uns 25 minutos Meia hora Deixo bastante tempo mesmo Quando eu não tô com tempo Eu deixo 5 minutos 10 minutos Quando eu tô com muita paciência 5 É assim Mas como hoje Eu quero deixar bastante Quero deixar absorver bem Eu vou deixar os As meia hora Que eu gosto sempre de deixar Tá? Já volto Pra enxaguar Vamos lá Já passou o tempo O cabelo Como tá vendo Preto Porque subou tudo Tá vendo? Ó gente Tá vendo Quase não tem vestígio De creme Agora eu vou Enxaguar Tirou bem o produto Do cabelo Aí a gente Tira a água Pega o condicionador Isso em todo banho Mesmo sem fazer hidratação Eu faço isso no banho Eu faço isso no banho Tipo Abre meu cabelo Mas não vou fazer hidratação Eu faço isso Pego Quantidade de condicionador E massageio meu cabelo Por motivos que eu acho que Só passar Por passar Não vai O produto não vai absorver no cabelo Na minha cabeça Ninguém me ensinou Eu tirei da minha cabeça Vou mostrar pra vocês Assim que ficou Aí agora Eu vou esperar ele secar um pouco Porque eu sempre deixo ele secar mais natural E depois Se ficar alguma parte úmida Eu só bato o secador Assim que ele estiver mais seco Aí eu vou Vocês podem ver Meu cabelo já tá quase seco Aí eu venho Passo o protetor térmico Eu uso esse Da L'Oreal Ele é transparente Aí eu passo Agora eu vou passar um pouco do secador Pra poder Secar mais ele Porque ele fica meio úmido No meio, sabe? Agora a gente vai Passar capinha nessa juba Eu espero ele secar muito Tenho medo do meu cabelo queimar Mas se o seu cabelo estiver muito danificado Eu recomendo é tirar E você ir tratando O cabelo bom Pra não acontecer De ele ficar ressecado E você ter que cortar de novo Então assim Outra coisa que eu esqueci de falar Se as pontas do cabelo Estiver muito, muito ferradas E você não quiser cortar Vai cortando aos poucos Nesse mês corta um dedo Aí mês que vem Corta mais um dedo E assim vai Só pra ir dando vida pro cabelo Acredito que eu terminei esse cabelo Olha como ficou, gente Esse é o brilho E aqui ficou o cabelo Tá vendo, ó? Muito brilhoso As pontas Que eu falei pra vocês E assim ficou Eu vou pedir pro Kaique Grava ele atrás Pra vocês terem uma noção Como ele ficou Então é isso Vocês viram o resultado Como ficou E é assim que eu faço Meu cabelo sempre Então um beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau